Fala aí pessoal, aqui é o Terry e esse vídeo é o das novidades da semana do GTA Online, novidades que vão chegar amanhã no dia 3 de agosto de 2023. E essa semana tem bastante promoções, alguns bônus legais e vamos começar aqui o nosso vídeo. Vamos começar pelo carro que vai estar no pódio do Cassino, que é a The Classe Drift Yosemite. E o carro que vai estar no pódio do Encontro é o Grote Turismo R. E pra gente ganhar ele nós temos que ficar pelo menos em segundo aí numa corrida LS Series por dois dias consecutivos. E os carros que vão estar na pista de teste são o Bravado Greenwood, Karim Kálico GTF e o Fizer Comet SR. Esse aqui é um dos veículos que a Rockstar removeu do site de compras aí do game. Então quem quiser comprar ele, ele é um veículo raro, é só vir na pista de teste. Pra galera que joga aí no Playstation 5 ou no Xbox Series, o carro que vai estar na pista de teste do Raul é o Coil Ciclone 2. Agora vamos para os descontos, começando aqui por ordem de desconto, amanhã com 30% de desconto no game. O Classic Broadway, o Taxi, o Bravado Greenwood e o Willard e o Dora. Todos esses carros aí vão estar com 30% de desconto. Agora com 40% de desconto, todos os apartamentos aí, as propriedades de apartamento vão estar com 40%. Os hangares, a propriedade e todas as modificações também vão estar com 40% de desconto. E o Vap de Peiote Gesser é outro veículo aí que foi removido. E se tornou raro, amanhã ele vai estar na concessionária do Simeon com 40% de desconto. E com 50% de desconto, amanhã, outro veículo retornando no game, que é o Scheister Deviante, que é um carrão. Ele também vai estar disponível na concessionária do Simeon com 50% de desconto. Agora vamos falar dos bônus da semana. Como eu falei no início do vídeo, tem alguns bônus legais. Todas as missões aí de contato do Lamar, incluindo as missões de Lowriders, vão estar pagando o triplo de RP e o triplo de dinheiro. Assim como o serviço de táxi e as missões de contato do ROM, também vão estar pagando o triplo. E pagando o dobro de dinheiro e o dobro de RP, as missões Baratos Breve, que são aquelas missões aí com o Frank e o Lamar. E o modo adversário, o modo Sumo Remix. Também vai estar pagando o dobro de RP e o dobro de dinheiro. E os carros que vão estar disponíveis aí para test drive na concessionária do Simeon são o The Classe Tulipe M100, o Invetero Coquete, aquele primeirão, que também não está mais disponível aí nos sites. Quem quiser comprar amanhã vai se tornar um carro raro. O Scheister Deviant, como eu já falei aí também, outro carro raro. O Vapid Blade, outro carro que foi removido aí, nós temos chance de comprar ele essa semana. E o Vapid Peiote Gasser. E os carros que vão estar na vitrine da Luxury são o Bravado Búfalo EVX, é o The Classe Vigeiro ZX. E para finalizar, o desafio contra o relógio principal vai estar no Cassino. E para a galera que joga no Playstation 5 ou no Xbox Series, o desafio do Rao vai estar em Norte Chumache. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tamo junto sempre. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa semana, se vocês gostaram, se vocês acham que está melhor do que a semana passada. Vamos conversar sobre isso. Um abração para todos vocês. Valeu! Falou! Vamos lá. Obrigado.